Amor, 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 eu te desafio a dizer sim pra tudo que eu pedi durante o dia inteiro Tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Se você conseguir, eu vou te dar mil reais Mas se você não conseguir, você vai me dar mil reais Tá, tá, eu aceito, eu vou ganhar esses mil reais Ah, então pra começar, você aceita ir comigo no parque de diversões? Uai, aceito, mas você sabe que eu tenho medo daqueles brinquedos que movimentam demais, né? E do brinquedo de terror também Eu sei muito bem disso Chegamos aqui no parque Meu bem, quais são os brinquedos que você não iria? Olha, esse aqui é um que eu não iria Porque ele é muito rápido, inclusive daqui a pouco ele vai ligar, vocês vão ver como é que vem A roda gigante eu acho que eu não iria porque é muito alto Olha isso, mano, olha o tanto que isso vai alto Sei lá, eu fico meio tranquilo, entendeu? E com certeza o trem fantasma, mano, sério Isso aqui me dá pavor Não sei porquê, mas eu fico muito assustado com o trem fantasma Então, amor, é ótimo saber os brinquedos que você não iria Então agora é o meu segundo pedido Você tope comigo na montanha-russa? Amor, eu falei que eu não quero ir na montanha-russa, olha Ela é um minhocão É muito legal Tá, ela é legal Só que olha isso Olha isso, mano Vai começar Ai, amor, é o desafio, né? Eu tô entendendo o que você tá fazendo, tá? Sim, eu topo ir na montanha-russa Beleza, rapaziada Estamos entrando aqui Não queria estar fazendo isso, mas como eu tenho que falar sim, eu entrei Olha o tamanho desse minhocão, mano Meu bem, eu que quero desistir Vamos trocar de lugar? Não, agora que você fez eu falar sim Você vai junto comigo, vambora Gente, começou a andar Começou a andar, amor Eu sei Ai Tá, eu acho que ele tá indo pra trás pra pegar um impulso Meu Deus Só de ir pra trás já vai rápido Ai, mano, pra que que eu topei fazer isso? Meu bem, tô pegando impulso Tô pegando bastante impulso agora Ó, tá indo pra trás Nossa, tá indo forte pra trás Meu Deus Nossa, ele vai pra trás? Eu tava brincando Ai Ah, não Nós paramos A gente parou torto A gente parou torto Meu Deus Olha isso Por que que eu falei sim? Meu Deus Tão aumentando a velocidade Tão aumentando a velocidade Segura meus Meu, meu, meu Meu, amor Meu bem Eu te desafio a levantar as tuas mãos Meu bem, o que você tá fazendo? Ah, eu tô vendo esse brinquedo aqui mó legal Que é bem tranquilo e eu queria muito Que alguém falasse pra gente nele, sabe? Então você gosta de brinquedos de dirigir? Sim, esse brinquedo tem que dirigir Então eu gosto, gosto de brinquedos de dirigir Então o que você acha da gente no carrinho bate-bate? Ah, o carrinho bate-bate é bem de boa Eu gosto, inclusive Sim, sim, esse foi o mais fácil, inclusive Mas tem um porém Você não vai poder se vingar de um enlace Se o meu carrinho bater em você Entendi Já entendi qual é a sua estratégia Tá bom, eu topo mesmo assim Ai, mano Esse aqui eu acho até legal O problema é que a Natália me desafiou A não tentar fazer vingancinha com ela aqui no bate-bate Olha o seguinte Ela provavelmente vai tentar ficar batendo o bate-bate em mim E eu não vou poder fazer nada Amor, não é pra se ficar, hein? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Começou, rapaziada Começou A Natália, a Natália Ai Deixa eu fugir dela Não Ai Ai, não pode Ai, ela tá batendo pra mim, mano Eu queria me vingar Mas eu não posso me vingar Eu falei sim pra ela Se eu me vingar eu vou ter que pagar Mano Eu não consigo mais sair daqui Deixa eu sair Sai, amor Não vale Eu preciso sair daqui Eu preciso sair Vai pra frente, carro Vou, vou, vou Consegui sair Vou, tudo pra frente Consegui sair, mano Olha que da hora A Natália é bem ali A Natália é bem aqui Eu queria, ai Foi sem querer Foi sem querer Não me vinguei Foi sem querer Vamos continuar Não, amor Não pode, véi Só porque eu não posso me vingar, né Não Sai 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 Ah Ah, mano Ela tá fazendo isso Só porque eu não posso me vingar Eu quero sair daqui Vai Não, amor Não faz isso, véi Eu sei dirigir Eu sei dirigir bem Eu sou um piloto, mano Eu sou um bom piloto Não Ai De novo, amor Você não para Sai daqui Sai daqui Deixa eu sair de perto dela Ah, mano Olha isso, véi Olha a cara que ela tá fazendo Ela tá fazendo a cara Ela não tá deixando eu sair mais Sai, amor Fugir Fugir Consegui fugir dela Boa, boa, boa Tô longe Ela não tá vingando mais Agora eu posso ir direto Amor Qual que era o outro brinquedo Que você falou que não iria Não vou falar Não vou falar Porque você vai falar pra gente nele Eu acho que eu já sei Você não queria ir No trem fantasma Ah, não, amor Você não vai pedir isso, né Vou sim, meu bem Vamos no trem fantasma Vamos, amor Vamos no trem fantasma, então Tá Entramos no trem fantasma Olha esse boneco, amor Amor, eu tenho que estar Tá Tá escuro Tá escuro, amor Eu não gosto de... Ah Que isso? Que isso? Ai Que isso? Ah Sai Sai Ai, meu Deus Ah Sai daqui Meu Deus Que isso? Ai Ah Acabou, pessoal Acabou Eu não quero mais Eu quero ir embora Amor Você falou que outro brinquedo que você não iria Era a roda gigante, não foi? Foi E o que que tem? Você top comigo na roda gigante? Eu sabia que você ia fazer isso Tá bom, meu bem Eu topo ir na roda gigante? Sim Vou ganhar esses mil reais, tá? Beleza, gente Chegamos aqui na roda gigante A Natália sabe que quando eu vou muito alto, mano Eu começo a ficar meio assustado E por enquanto a gente tá até no baixo Mas daqui a pouco a gente vai tá muito alto, amor Bem alto Rapaziada, tamo subindo Tamo subindo muito Olha isso Olha a lagoa Amor, a gente tá muito alto, véi Olha o brinquedo que a gente tava ali Meu Deus Olha a lagoa É muito alto, amor Meu Deus Olha o mineirão, mineirinho São estádios de futebol que tem aqui em Belo Horizonte Meu bem, olha pra baixo Vem, olha isso A gente tá muito alto, mano Tem um passarinho voando ali Eu tô quase na altura dele Sabe o que eu vou fazer? O quê? Isso aqui Não, não, amor Não começa a rodar Amor, para Para Na verdade eu não posso falar não Então vai, roda, vai Isso Meu bem Oi Eu te desafio a ficar em pé comigo girando isso aqui Ah, mano Tá, vou ficar em pé Fiquei Meu Deus, mano Meu Deus, olha isso Eu tô em pé Tá girando lá Olha isso, mano Tá muito alto Olha isso, mano Tamo muito alto Amor, para Chega 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 Eu tô começando a ficar enjoado Chega Eu também Chega Eu não sei porque eu topei vim aqui, mano Eu tô muito alto Olha a altura que a gente tá, rapaziada É muito alto daqui de cima Olha o parque todo ali embaixo, mano Todos os brinquedos praticamente A rua ali perto da lagoa também Olha ali O minhocão ali Outros brinquedos Olha aquele brinquedo, mano Ainda bem que a Natália não viu para falar para a gente ir para lá Amor, acho que já tá na hora da gente descer Você não acha não? Meu bem Se eu não me engano São 20 minutos aqui Ai Ô Tá descendo Tá descendo Tô sentindo que a gente tá descendo aqui agora, ó Olha só Tamo descendo mesmo, mano Ó A gente tá muito baixo agora Ai Pronto É, eu acho que finalmente acabou Consegui Comprir o desafio Que isso? Tá subindo de novo? Tá subindo de novo, amor Pera aí É pra descer Tá subindo, amor Não 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 tô subindo, não, véi Olha aquele brinquedo também, amor A gente tá muito alto, véi A gente tá no brinquedo mais alto do parque Eu acho que a gente tá no lugar mais alto da cidade Rapaziada, saímos do parque agora Viemos tomar uma água de coco de frente pra lagoa Inclusive, amor Você sabe que nessa lagoa aí tem vários jacarés, né? Eles ficam nadando por aí, ó Inclusive meu pai viu um hoje Enquanto ele fazia caminhada aqui em volta, tá? É mesmo, meu bem Aqui tem jacarés, né? Sim Vários jacarés, inclusive Nessa água aí Eu acho que ninguém teria coragem de entrar pra nadar não, viu? Faz sentido, faz sentido Inclusive, pensei num outro desafio aqui agora Como assim desafio? Não, eu já falei sim pra tudo lá dentro do parque Todos os brinquedos que você quisia eu fui com você Como assim? É, meu amor Só que o desafio não era só no parque É dizendo sim o dia todo Não Você não vai fazer o que eu tô pensando Meu amor Você topa dar um mergulho nessa lagoa de crocodilos? Você não tá fazendo isso Eu não tô acreditando que você tá fazendo isso comigo Responde Sim ou não? Não Não topo Não topo porque essa lagoa é cheia de crocodilos E eu não vou entrar aí não, tá? Pronto, falei não Satisfeita? Então, eu ganhei o desafio? É Ganhou o desafio Eu prefiro te dar mil reais Do que entrar numa lagoa que é cheia de crocodilos aqui Tudo bem, então me dá mil reais Inclusive, eu vou pro shopping agora Ah não Eu perdi Esse foi o vídeo dizendo sim para tudo que minha namorada pediu Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau